Vamos falar hoje sobre bibliotecas universitárias em campos avançados, desafios e possibilidades. Palestra com o nosso amigo Alan Júlio Santos, de Minas Gerais, na Biblioteca da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele já está na área. O Alan Júlio é mestre em Educação pela Universidade Federal Vale do Jequitinhônia e Mucuri. Possui especialização em Lato Senso em Gestão de Documentos e Informações. É bacharel em Biblioteconomia pela UFMG. E, atualmente, ele é gerente bibliotecário documentalista na Universidade Federal de Juiz de Fora. Boa noite, boa noite, professora Leoneide. Boa noite. Meu amigo, já há um bom tempo do Facebook, conheci ele no grupo de bibliotecários para concursos. E ele é muito, muito ativo. Ele cobra as respostas do povo que está ali participando do grupo. Não só para estar observando o que se posta, mas, principalmente, para participar. Gosto muito do Júlio. Ele é do meu bibliotecário particular. Um grande amigo meu. Tem um carinho enorme. Um bibliotecário que sempre pensou fora da caixa. Boa noite, meu amigo. Boa noite, pessoal. Conseguem me ouvir bem? Consigo. Eu estou. O áudio está bem. O áudio está bem? Tá. Primeiramente, agradeço o convite de Jaldo. Sempre é um prazer, né? Agradeço demais. Estou acompanhando todas as lives. Vejo o quão produtivas elas estão sendo. Todas as lives do Dalbert e do Marco Antônio. Espero que eu possa contribuir de alguma forma nessa conversa, nessa interação que aborda a biblioteconomia, que é uma das minhas maiores paixões. A biblioteca universitária, que além de ser meu local de trabalho, também é loco de minha pesquisa. E o exercício bibliotecário como um todo. Certo. Vi que você me apresentou. Entredito que possa ter alguns dos meus alunos. Também sou docente do Centro de Educação Traletiano, do curso de biblioteconomia, aqui de governo do Valadares, dos quais estão paralisados, infelizmente, com a quarentena. Estão todos em casa, mas recomendei que, como lição de casa, eles acompanhassem essa live. Muito bem, professor. Bom, posso introduzir? Pode. Posso introduzir? Posso iniciar? 20 minutos, 25 minutos para explanar todo o tema. E aí é aquele bate-papo com os comentadores. Se, por acaso, as perguntas forem muitas e dentro dessa uma hora que é algo que o Instagram permite, a gente estende um pouquinho para mais uma outra live, meia hora, mais ou menos. Aí... Não, sem problemas. A escolha do tema, bibliotecas universitárias, desafios e possibilidades, uma conversa já com a Djalda, originalmente a gente pensou numa temática que tinha a ver com a minha linha de pesquisa. Então poderíamos falar sobre a gestão da informação, gestão do conhecimento, mas isso não seria um tema que se encaixaria do fora da caixa, já vista que é um assunto já bastante difundido. Então pensamos, e se fizéssemos um recorte desse meu trabalho, que foi desenvolver tanto nos artigos, quanto do mestrado, para as bibliotecas universitárias de campos avançados, que não há uma produção acadêmica tão elevada nesse sentido. Então o intuito foi realmente trazer à luz e cooperar com o desenvolvimento da temática de bibliotecas universitárias, em especial as do campus avançado, apresentar os desafios, as possibilidades de atuação por parte dos bibliotecários, é bem voltado para os bibliotecários, mas também pelos demais profissionais da biblioteca. Então acredito que a relevância desse tema, ela vincula-se principalmente ao aperfeiçoamento das práticas e do desenvolvimento dos produtos, dos serviços à comunidade acadêmica. Então é interessante que nós saibamos que as bibliotecas universitárias, elas são organizações. Então dessa forma, ela deve ser trabalhada e desenvolvida com esse preceito. Então se uma biblioteca é um organismo em crescimento, eu costumo dizer que o bibliotecário é um profissional em constante desenvolvimento nesse sentido, porque além de executar as funções já de prática, de processamento técnico, as tradicionais, de atendimento ao usuário, serviços de referência, eu acredito firmemente que o papel do bibliotecário vai além disso. Um profissional da informação, principalmente no âmbito da biblioteca universitária, ele pode, ele tem um espectro gigantesco de possibilidades de atuação. E não é o caso, nós não vamos falar especificamente do meu trabalho de mestrado, que tem um enfoque maior na biblioteca do Campos Avançados, Governador Valadares, porque é um caso único, desde compartilhamento de espaço e tudo mais, mas acredito que as bibliotecas do Campos Avançados elas possuem semelhanças, mesmo estando localizadas em, territorialmente, geograficamente, tão distantes, pois as dificuldades de uma biblioteca elas são inúmeras. Por mais que nós façamos um detalhamento, um mapeamento, sempre incute essas dificuldades das bibliotecas universitárias e não é de praxe das bibliotecas de Campos Avançados. Mas sempre que for necessário, eu vou usar como exemplo alguns Campos Avançados que eu pesquisei, algumas bibliotecas de Campos Avançados que eu pesquisei. Por exemplo, a UFJF é localizada em Juiz de Fora, o Campos Avançado em Governador Valadares, 450 quilômetros de distante. Não há semelhanças em nada no aspecto social, econômico, mas ele foi desenvolvido um Campos por razões políticas, econômicas e sociais afastado. Qual a razão de existir um Campos Avançado se não para atender as demandas e as necessidades daquela região? Não há razão de existir um Campos Avançado se ele partir do princípio de atuação do Campos Sede, por exemplo. Todo organodrama tem que ser construído nesse sentido, mas os serviços, os produtos ofertados devem vincular-se à demanda do usuário da biblioteca do Campos Avançados, no caso. É um caso interessante porque, haja visto o nosso atual cenário político-econômico, algumas dificuldades se tornam necessárias. Não há um planejamento na construção de Campos Avançados. O UFJF e o Campo GV é um caso típico disso. Iniciou-se atividades em 2012, com a expectativa de ter um Campos em 2015. Nós estamos em 2020 e não temos um Campos Avançado. Nós não temos uma estrutura que possamos falar que é nossa. Um local, um imóvel ou um terreno no qual construído prédios ou salas de aula ou até mesmo uma biblioteca em volta do atendimento do Campos Avançados. Então, é um caso único no Brasil porque a biblioteca universitária, e aí eu já chego na biblioteca universitária, no campo de juiz de fora, governador Valadares, Campos Avançados, ela possui um caso único no restante do Brasil porque ela é compartilhada simultaneamente, 24 horas por dia, com uma instituição privada. Então, você tem uma instituição federal, uma universidade federal, que compartilha o seu espaço físico e todo o seu mobiliário com uma instituição privada, que possui, obviamente, valores e missões diferentes de uma universidade pública. Uma universidade pública, ela parte do princípio do tripé, pesquisa, ensino e extensão. Então, quando você dialoga com uma instituição privada, cujos valores também primam pelo ensino, mas não necessariamente sobre os seus aspectos e impactos sociais na região, você acaba tendo alguns conflitos. Então, eu acredito que se esses conflitos estão sendo desenvolvidos num campus avançado em governador Valadares com tantas dificuldades, desde a sua história, desde a sua fundação, quando você tinha um bibliotecário responsável por 10 cursos, 6 de saúde, 4 sociais e nenhum livro no acervo, por exemplo. Nenhum livro no acervo. Iniciou-se as aulas sem nenhum acervo físico na biblioteca, sem nenhum estudo preparatório que envolvesse a participação do bibliotecário na condição de suas atividades. E aí, eu parabenizo a servidora da época, a Eliana, minha colega, minha amiga, desempenhar suas atividades até que, em 2014, eu e outros bibliotecários, meu colega Egas, meu colega Aline, façamos parte da equipe para conduzir as atividades. Então, o meu trabalho mestrado, para toda a gestão da informação do conhecimento em bibliotecas universitárias, tendo como foco o campus avançado. Foi analisado todas as dificuldades, foram dentro de um ciclo de conhecimento organizacional, todas as dificuldades, em especial gerenciais, para o desenvolvimento e ampliação dos serviços de informação ofertados, além daqueles tradicionais de circulação, de empréstimo, de atendimento a serviços de referência. Então, a partir dessa análise e desenvolvimento de várias outras interações com vários outros setores, chegou-se a algumas conclusões que estão tanto nos artigos que escrevi quanto na dissertação, no qual eu estou fazendo recorte aqui. Percebeu-se que, ao mesmo tempo que existem desafios absurdos, dificuldades absurdas de ordem de infraestrutura, como eu disse, infraestrutura física, nós não temos um local que podemos chamar de nosso. Isso modificou-se um pouco, no final do ano passado, com a aquisição de um prédio que não atende 20% da nossa demanda. Mas, é uma dificuldade. Nós não podemos chamar um campus de nosso. Então, esse senso de pertencimento, que é fundamental em qualquer instituição, se você está em uma biblioteca, você até, às vezes, costuma falar, é a minha biblioteca, não é a sua, é a da instituição, é a do usuário, mas o bibliotecário tem esse carinho, é a minha biblioteca, a biblioteca no qual eu exerço as minhas atividades. Esse senso de pertencimento se cai prejudicado quando não há um planejamento prévio para o desenvolvimento, para a criação desse campus avançado. Imaginamos que esse campus avançado, ele já está desenvolvido, já está em andamento, ele, por mais que tenha suas dificuldades, mas pelo menos as suas atividades, elas podem ser desenvolvidas de forma contínua. As dificuldades, elas não diminuem, elas apenas modificam o seu espectro qualitativo, elas apenas vão ser desde dificuldades financeiras, dificuldades de comunicação com o campus sede e dificuldades de ampliar e atender às expectativas dos nossos usuários. Então, de cara, esses desafios, que são inúmeros, eles nos remetem também a uma outra abordagem, que aí é a abordagem fora da caixa, tão mencionada aqui no perfil, que é, ok, nós temos esse problema, muitas vezes esse problema não tem um caso parecido em outros, como podemos resolvê-los. Primeira coisa, da mesma forma que a gente quer compreender as demandas e as necessidades dos nossos usuários, dos nossos serviços, da nossa atuação de biblioteca, o que normalmente o bibliotecário, na sua concepção dogmática, já pensa. Vamos fazer um estudo de usuário, vamos fazer uma compreensão dessas demandas para que aí, sim, nós possamos fazer um planejamento. Um planejamento hoje, um planejamento esse que se não houve no início, no desenvolvimento das atividades, nunca é tarde, sempre é possível fazer. Haja vista que já teve até turma formada e nós ainda não temos campos avançados. Então, vamos avaliar, vamos mapear quais são as principais dificuldades desse processo. Para isso, não sendo muito técnico, foi utilizado o ciclo do conhecimento organizacional de um autor chamado Chu, que está alinhado tanto à ciência da informação quanto à administração para essa percepção. Mas, especificamente sobre a biblioteca e no papel do bibliotecário, analisou-se um estudo, não só do usuário, mas um estudo da biblioteca como um todo, dentro desse tripé de pesquisa, ensino e extensão. Qual é a real participação da biblioteca nessa condução dessas atividades? O que seria necessário ser modificado para que... Está caindo meu fone toda hora aparecendo. O que seria necessário ser modificado para que esses benefícios, essas benfeitorias realmente ocorressem? Porque é muito fácil você falar, isso é um problema. Mas, o que é esse problema e como vamos resolver? Primeiro, nós temos que mapear. Então, foi feito todo o mapeamento dessas dificuldades, avaliou-se o clima organizacional dentro da biblioteca, os seus setores coexistentes com outras intersetoriais dentro do próprio campus avançado, e, principalmente, a comunicação e a integração com o campus sede em busca de uma maior autonomia no desempenho das suas atividades. É impossível você reivindicar a autonomia num campus avançado, que, assim como estou falando especificamente de bibliotecas universitárias, públicas, federais, mas poderíamos falar de bibliotecas privadas também. Mas dentro de um sistema de bibliotecas, seja ele o FMA, o FMG, o FJF, onde há várias unidades informacionais, várias bibliotecas trabalhando em torno de um sistema próprio, o nosso, aqui, em Governador Valadares, é o CDC, Centro de Difusão do Conhecimento, nós temos diretrizes a serem seguidas. Essas diretrizes devem estar alinhadas com o campus sede. E quanto mais autonomia você tem, maior é o seu grau de atuação dentro da realidade do campus avançado. Então foi feita a avaliação no clima organizacional, foi feita a restrição sistemática das relações de trabalho entre os servidores, os funcionários da biblioteca, entre os setores integrados e o Centro de Difusão do Conhecimento, as demais unidades, foram aperfeiçoadas as relações de trabalho. Esse aperfeiçoamento das relações de trabalho envolve tanto a capacitação profissional quanto o uso da expertise dos servidores, não só da biblioteca, mas de todo o ambiente universitário. Nós temos servidores que atuam na linha de frente, no balcão de atendimento, no atendimento ao usuário, capacitados, formados em direito, formados em administração, formados em matemática. Poxa, é claro que o atendimento ao usuário é fundamental, e isso talvez seja a premissa principal no atendimento da biblioteca universitária. Mas ele pode desenvolver mais, ele pode utilizar da sua expertise, do seu conhecimento em prol da biblioteca. Por isso que o cito da gestão do conhecimento organizacional envolve justamente isso, o uso da expertise da pessoa em prol da organização como um todo. Além disso, além de ser feito todo esse mapeamento e toda essa discussão em interação com outros setores, que diga-se de passagem, nunca é fácil, se já é difícil entrarmos em acordo. Dentro do próprio setor, dentro da própria biblioteca, nós temos quatro bibliotecários que eu considero particularmente excelentes, mas quatro com especialidades e especificações muito próprias, mais técnicas, mais gerenciais, mais processuais e por aí vai, algumas mais acadêmicas, como atuar em torno dos bibliotecários em prol de um bem comum. Não só os bibliotecários, imagina os outros setores que muitas vezes, infelizmente, pressupõem que o setor da biblioteca é aquele velho e trágico pensamento de depósito de livros, só está ali para emprestar livros, ele sabe que isso não condiz com a verdade. Então, a partir desse mapeamento e de todos esse recolhimento, chegou-se a dificuldades do campo geográfico, distanciamento gerencial, uma proximidade maior, tanto com a direção superior, com a administração superior, com o campo sede. Então, isso foi uma primeira coisa a ser feita. Olha, nós estamos aqui, nós existimos e queremos fazer parte dessa organização como um todo. Percebíamos, por exemplo, que as notícias referentes à comunidade acadêmica da biblioteca universitária não mencionavam a biblioteca Campos GV, mesmo que o Campos GV apenas uma biblioteca realizava empréstimos de atendimento, que equivalia à totalidade de todas as demais bibliotecas lá em Juiz de Fora, eram mais de 15 bibliotecas. Então, o grau de atuação da biblioteca Campos Avançado, quantitativamente, já era elevado. Nós tínhamos que fazer com que essa atuação fosse não só quantitativa, mas também qualitativa. Então, para isso, nós teríamos que ter sob nossa posse alguns direcionamentos. E a gente não pode fazer isso sem a participação da administração superior. Para isso, você tem que convencer. Como você convence alguém? Apresentando argumentos, possibilidades e potencialidades de forma sistemática, de forma planejada, com um clonodrama e com os objetivos bem claros e bem delimitantes. Isso foi o que foi feito aqui. Então, a gente acredita que isso contribuiu bastante para que essas possibilidades, que aí já parte para a segunda parte da nossa conversa, a possibilidade de, mediante esses desafios, desenvolver ações, não só de âmbito estratégico, mas também de âmbito operacional, que envolve não só projetos, mas também ações concretas, que envolvem a comunidade acadêmica como um todo. E aí, muitas vezes, é esquecido que a comunidade acadêmica de uma universidade vai muito mais do que a comunidade discente, a comunidade docente. Ela também envolve os próprios servidores, os próprios funcionários da instituição e a comunidade em volta. Qual o papel de uma biblioteca universitária dentro de uma universidade? Subsidiar o aporte à pesquisa, ao ensino e à extensão. Uma simples guardião do saber atuaria em torno desse tripé, intercalando ações propositivas e interagindo com os demais setores responsáveis por essa pesquisa. Nós temos o quê? Nós temos os docentes. Vamos fazer parte de conselhos, vamos ter um bibliotecário dentro de um conselho atuando em conjunto com os docentes. A extensão, vamos ter um representante da biblioteca participando da extensão em ações, se não criadas pela própria biblioteca, nós temos ações criadas por nós, mas também como suporte, como apoio aos demais setores. Por quê? O bibliotecário é um organizador do conhecimento, independente do suporte. Então, se você tem um setor e todo setor trabalha com informações, essas informações precisam ser modeladas, organizadas. E ninguém entende melhor do que a modernização da informação e do conhecimento do que o bibliotecário. Há a possibilidade dele não conhecer especificamente a fundo determinadas demandas, seja elas do recursos humanos, por exemplo, gestão de pessoas, ou do setor de extensão. Mas o primeiro passo para o desenvolvimento dessas atividades vem do querer. Então, é difícil você convencer alguém ou algum setor sem que esse querer parte de você. Tudo isso diz respeito ao papel do bibliotecário no sentido de você tem que querer a mudança para não ser a mudança, mas ser o potencializador dessa mudança. E isso é em qualquer setor de trabalho. Mas, na biblioteca, eu percebo isso. O comodismo, que é inerente a profissional novo, profissional mais antigo, independente, ele, às vezes, chega, ele é forte. Então, às vezes, você deixa de se atualizar, às vezes, você deixa de propor, analisar ideias que vão além daquelas oito horas que você trabalha, ou seis horas, dependendo do cargo e tudo. Primeiramente, há, por parte de você, você tem que querer modificar. E esse querer tem que ser atuado em conjunto com um planejamento que ocorra de forma clara, de forma objetiva para seu diretor ou seu reitor, para suas pró-reitorias, porque eles estão ocupados na universidade como um todo. A biblioteca é um elemento muito importante da universidade, mas é um elemento a mais para eles. Então, quanto mais você incutir neles a relevância do papel da biblioteca, maior e de melhor forma a biblioteca será percebida, tanto pela administração geral, quanto pelos seus usuários. E não há nada que represente mais uma biblioteca do que a atuação do seu bibliotecário. Uma biblioteca é o que o seu bibliotecário é. Então, eu tive uma turma, formou no início do ano, minha turma formou no início do ano e fui convidado para fazer o discurso em homenagem a eles, fui homenageando. Uma coisa que eu enfatizei foi justamente isso. Cabe ao bibliotecário se fazer relevante, não esperar que o outro ouveja de forma relevante, se você não é relevante dentro de suas próprias ações. Como diria o Dioleno, pense globalmente, mas aja localmente. Você tem que agir. Quanto mais você age, mais você vê que as possibilidades se ampliam. E você é visto de uma forma diferenciada. A ponto de esse aumento, esse incremento qualitativo, te possibilitar novas oportunidades, atuando não só no espectro da biblioteca, mas como um agente da informação e do conhecimento dentro da universidade. Nós não tínhamos, por exemplo, a menção da palavra biblioteca no PDI, que a gente chama o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é feito de forma a cada três anos. A palavra biblioteca era mencionada duas vezes no PDI antigo. Governador Valadares, nenhuma. Com a atuação em conselhos, em grupos de equipes de trabalho e, principalmente, a proposição de ações da biblioteca universitária, mesmo com todas essas limitações já mencionadas, no último PDI, a gente já percebeu uma participação maior. Teve um capítulo específico para a governadora Valadares. Teve um capítulo específico para a biblioteca universitária. Então, isso ainda é inicial. É inicial, mas acredito que há uma possibilidade grande no futuro isso se ampliar. Eu acredito, então, que você criar significados para a equipe de seu trabalho e para você, principalmente. Não acaba o bibliotecário fazer isso. Fazer um estudo dos usuários das suas atividades. Reforçar os encontros e a interação entre os setores, e, principalmente, entre os campos avançados e o campo sédio, e, gradativamente, assumir responsabilidades que possam consolidar a autonomia bibliotecária em um campo avançado e a liderança em tomadas de decisão, em processos decisórios. Um exemplo, não tínhamos a participação na escolha do acervo bibliográfico que atende às demandas do próprio campo. Você não pode ter, já que você tem uma emenda diferenciada em um campo avançado de um determinado curso, e aí a gente vai falar um pouco mais de desenvolvimento de coleções, um assunto um pouco mais técnico, que seja igual ao do campus sédio, pois são emendas diferentes. Se são emendas diferentes, são bibliografias diferentes, não adianta você simplesmente fazer uma copia e cola do acervo, porque isso vai gerar, primeiro, principalmente, uma falha no aprendizado do usuário, já que ele está sendo indicado a um nível e nós temos um outro, nós temos uma fonte de informação e está sendo indicada a outro. Isso é o primeiro aspecto, o mais importante. E o segundo é o próprio aporte financeiro, que já é tão escasso. Como é que você vai gastar o dinheiro? Você tem que saber. Já é um dinheiro tão limitado, uma quantia tão limitada, principalmente no serviço público, você tem que fazer com que esses recursos sejam gastos de forma embremática e qualitativa. Então, a partir do momento que foi feito esse mapeamento, por exemplo, das bibliografias, chegou-se um ponto em que o processo licitatório, pelo menos o que diz respeito à biblioteca, foi conduzido pelos seus bibliotecários, obviamente, em conjunto com os setores de praxe. Mas a escolha do acervo, a interação com os profissionais da docência, com os professores, a interação das demandas reais dos nossos usuários, isso tudo resultou numa economia, numa ausência de gasto financeiro de R$ 222 mil, de um orçamento de R$ 530 mil. Ou seja, quase 50% do orçamento originalmente previsto seria desperdiçado de forma... Um livro adquirido nunca é desperdiço, mas de forma não tão produtiva quanto se fosse atender às demandas da realidade. Peguei um exemplo específico do desenvolvimento de coleções, um assunto mais técnico, do que nós estamos acostumados. Mas essa atuação pode ser também de uma forma mais extra-biblioteca. A biblioteca universitária não se restringe unicamente à atuação in loco na biblioteca, principalmente no nosso caso, que nós não temos uma biblioteca própria. Então, todas as ações internas devem passar por um clivo, uma aprovação da instituição compartilhada. Então, como a gente poderia contribuir dentro desse tripé Pesquisa e Ensino e Extensão, por exemplo, na extensão, sem um suporte financeiro ou um quantitativo de pessoas em número suficiente? Nós adotamos medidas e políticas para o campus avançado, para a biblioteca do campus avançado, inserimos elementos da biblioteca, em especial o bibliotecário, há um revezamento da gerência, isso é muito interessante, um revezamento da gerência para que não haja sobrecarga. Nas equipes de trabalho de atuação, junto com a administração superior, foi utilizada a instrumentalização dos processos decisores, ou seja, passamos isso por quê? Para quem? Com qual objetivo? Com qual o tempo previsto? E, principalmente, o que que isso vai contribuir para as minhas ações em atendimento ao usuário? Todas essas ações, esses questionamentos, são levados em tomadas de decisão em grupos de trabalho, que toda universidade tem. Às vezes, esses grupos de trabalho não são tão includentes, às vezes eles afastam outros profissionais. Mas cabe ao bibliotecário se fazer presente, se fazer presente e se fazer necessário dentro da instituição. Então, não acredito que o papel do bibliotecário, encerrando um pouquinho essa parte em apresentação, não desempenha a função exclusiva de solucionador de problemas. O bibliotecário não é um solucionador de problemas da universidade, é da biblioteca. Ele é um agente vigilante do compartilhamento do conhecimento acadêmico. Então, nesse sentido, reforça-se, na minha concepção, o uso racional de todos os recursos disponíveis na biblioteca, a informação registrada, o conhecimento dos sujeitos organizacionais, a equipe de trabalho, e a combinação com as equipes externas. Às vezes, essa ressignificação sobre o exercício gerencial bibliotecário, muitas vezes ela não é bem vista pelo próprio bibliotecário. Eu percebo que, em outros campos, em outras universidades, esse ponto de vista, às vezes, não é tão bem visto. Mas, eu acredito que sim. Sendo a própria biblioteca uma fonte de informação, seus serviços de disseminação também podem ser referência na padronização dos demais setores. Assim como é necessário que haja esse mapeamento prévio na construção de um sentido de pertencimento, de um senso de pertencimento, para que resulte no incremento de produtos e serviços. E, apenas para encortar minha fala, para que haja possibilidade de maior interação, entre outros produtos e serviços derivados disso, aqui no campus, por exemplo, é a total autonomia no seu desenvolvimento de coleções, por exemplo, a criação de um site institucional próprio, particular, específico, um canal de comunicação com os interesses da realidade do campus avançado de Governador Valadares, redes sociais próprias gerenciadas, tanto pelo Instagram, Facebook, Twitter, mas que atendem às especificidades das demandas do campus avançado, a elaboração e a participação de tutoriais acadêmicos nesses outros setores, mas também como protocolo nas pesquisas e nas aulas com os docentes, a uma participação da sala de aula por parte do bibliotecário, utilizando justamente sua expertise, além de produtos como protocolo de pesquisa bibliográfica sistemática, que é um atendimento mais ao usuário individualizado, um incentivo à pesquisa com temas referentes ao campus avançado como um todo, e alguns outros projetos, como um dos meus xodós, posso dizer assim, que é a atuação em cima de um centro socioeducativo de jovens infratores que estão sobre o processo de exclusão, de convívio, estão pagando sua pena, posso dizer dessa forma, e a participação da biblioteca, especificamente da biblioteca, com membros da biblioteca, bibliotecários da biblioteca, treinamento profissional, que é um projeto desenvolvido aqui na instituição, com bolsistas atuando em prol desse projeto, não só de ação ressocialização do jovem, mas também como uma forma de expressão artística, cultural, seja por meio de expressão, por meio de desenhos, de composição, de música, de raps, de pintura, e nós temos um jornal periódico que é organizado por nós e que é de circulação interna e que nos causa muito alegria ao saber que há um impacto social, há um impacto social dentro dessa pessoa que todos nós somos capazes de mudar, de evoluir. Então, esse é apenas um dos elementos que eu acredito que sejam possíveis de serem adotados, entre outros, pela biblioteca universitária em seu subsídio à pesquisa, ensino e extensão. Me estendi um pouco, peço até desculpas, mas todos esses assuntos e tópicos levantados por mim, eles poderiam ser discutidos aprofundadamente por horas. E se me deixar falar, eu só falo mais de Beatles do que de biblioteconomia. Vamos fazer uma live falando sobre a musicalidade na biblioteconomia, outros temas assim. Que excelente! Nossa, que sensacional! Pode começar agora falando aí, eu queria saber qual é o show daqueles que tu colocou que ninguém acertou. Eu pensei que tu nunca tivesse ido a um show do Zezé de Camargo. Isso que dá você ser irmão de uma pessoa que foi a fundadora do primeiro fan-club do Zezé de Camargo Luciano de Belo Horizonte. Então, eu tive que fazer isso. posto até recobrimor dando por dias, eu acompanhando e foge totalmente do assunto. Tudo bem, tudo bem. Bom, nós já temos perguntas, o Eric André... Ótimo! Eu não estou conseguindo acompanhar, mas foi a produção para ajudar. São Joyce e Viana, que ela estava na live ontem, mediano, e temos também o Jana Hilton. Eles ficam acompanhando e ficam me repassando. Ah, que ótimo! Ótimo! O que eu puder ajudar. O Eric Pires, conhece o Eric André? Não, ninguém conhece o Eric. Ele é... Imagina! Ele nem é participativo no... Não, imagina! Não responde nada. Não. Ele pergunta, também, aliás, comenta, também compartilho dessa realidade. Trabalho na UFPA, Campus Ananindela, em uma instituição privada. São muitos desafios a cada dia e principalmente no aspecto do relacionamento interpessoal com a escola. Claro. Ele pergunta, na sua opinião, quais são os serviços e produtos que uma biblioteca universitária deve ter? Que uma biblioteca universitária deva ter os produtos e serviços? Além dos tradicionais? Isso. Eu acredito, na minha concepção, eu acredito que a resposta para isso são variações dos serviços que nós já ofertamos com um âmbito qualitativo e DSI, Disseminação Seletiva da Informação, mais voltado para a comunidade acadêmica no qual você desempenha suas atividades. As bibliotecas são diferentes. Entre si, uma biblioteca pública, por mais que ela possua serviços e produtos semelhantes à uma biblioteca escolar, à uma biblioteca universitária, à uma biblioteca especializada, por exemplo, elas têm... O que modifica esse aspecto em comum? É o seu usuário. É o perfil dos seus usuários. Então, cabe, primeiramente, isso é uma coisa que pode se tornar até redundante, mas é válido demais enfatizar. É necessário que você conheça o seu usuário, que não necessariamente, por mais que seja uma biblioteca universitária, é o mesmo perfil de uma outra universidade. Diferente até, no caso do espaço compartilhado, do perfil da instituição privada, no caso. O perfil do aluno, ou da comunidade docente e discente acadêmica acadêmica de governo Adolfo Agadares, mostrou-se totalmente diferente da de juiz de fora, por exemplo. Então, eu não posso ofertar, a rigor, exatamente o mesmo modo desoperante dos produtos e serviços que lá são ofertados. Nós temos que, muitas vezes, adaptar, ou até mesmo, como foi o caso, aqui em GV, criar essas ações. O juiz de fora, a biblioteca UFJF, a UFJF como um todo, existe há mais de 50 anos. E não existia uma política de desenvolvimento de coleções, por exemplo. Que é um item fundamental. É um item fundamental. Isso foi resolvido, mas partiu de uma diretriz desenvolvida pelo campus avançado do governo Adolfo Agadares. Já que a gente não tinha nenhum caminho a seguir, pô, não tem caminho a seguir. O que a gente vai seguir? A gente vai seguir a matriz. Mas não tem. A matriz não tem. Então, vamos fazer umas diretrizes, não uma política, porque ela precisaria ser aprovada pelo diretor, pelo reitor, necessariamente, para ela se tornar institucionalizante. Então, vamos fazer as nossas diretrizes. Essas diretrizes também derivaram para uma política que ainda está em desenvolvimento, inclusive, mas, ao contrário de copiar ou seguir as orientações do campus sede, foi ao contrário. Na verdade, o campus avançado se tornou uma referência nesse sentido. Então, um elemento que eu acho que deveria ser mais enfático dentro do papel do bibliotecário e dos produtos e serviços ofertados, uma biblioteca universitária, como dito pelo Hélique, é o aprofundamento da integração do bibliotecário nos procedimentos de pesquisa, nas disciplinas de metodologia científica que todo curso tem, a participação do bibliotecário, além daquela simples palestra de normalização, que não é simples, é extremamente complicado, mas se encerrar por si só não adianta, mas como um profissional capacitado em saber quais são as características qualitativas de uma boa fonte de informação. num mundo tão cheio de informações, o que faz você ir ao bibliotecário que vai te dar a informação correta ou pesquisar no Google que vai te dar um milhão de informações que você vai ter que pesquisar qualquer. Aí já parou de o Neil Gaiman, o autor Neil Gaiman. O Google te dá um milhão de respostas. O bibliotecário te dá certo. Não que o bibliotecário tenha esse superpoder, não, mas ele vai te dar condições para que você encontre mecanismos para o desenvolvimento da sua pesquisa, atendimento à sua demanda informacional de forma mais rápida, evitando assim retrabares e principalmente fontes de informação sem caráter duvidoso, ainda mais com as famosas notícias falsas que tanto transitam por aí. O profissional deveria, o profissional da biblioteca deveria atuar nesse sentido. E como ele pode desenvolver um produto em torno disso, algo que eu percebo que não acontece com tanta frequência quanto eu achava e minha pesquisa levou a acreditar que não, que é um atendimento individualizado de modo sistemático. Todo bibliotecário tem a sua salinha, todo bibliotecário no qual se for uma biblioteca um pouco maior desenvolve o sistema, o processamento técnico, o atendimento ao usuário, o sistema de referência e por aí vai. Mas existe um mecanismo, um protocolo de atendimento ao usuário quando ele apresenta uma demanda que foge daquelas demandas tradicionais de busca de um livro, busca de uma fonte, busca de uma base? Existe. Aí entra o SNBU, por exemplo, que nós tivemos em Salvador, meu amigo Gessner, da UFMG, ele trabalha na Biblioteca da Saúde e ele desenvolve atendimento individualizado e pesquisa bibliográfica sistemática à pós-graduação dos cursos da saúde e aos docentes que são realizando pesquisas de forma sempre muito produtiva. Por que a biblioteca não pode participar da pós-graduação e no apoio a essa produção acadêmica, científica? sendo que o bibliotecário possui o conhecimento de identificação de uma fonte de informação qualitativa. O bibliotecário está com as portas abertas para outras instituições para ampliar o seu manancial, o seu repositório informacional e é ele que é o responsável por isso. O bibliotecário é o único, um dos poucos setores dentro da universidade, a biblioteca, no caso, dentro de uma universidade que necessariamente interage com a pesquisa, porque o aluno vai até a biblioteca ou utiliza os recursos da biblioteca para o desenvolvimento de pesquisa, há um ensino, porque os professores utilizam a ser bibliográfica, os produtos ofertados pela biblioteca, e a própria extensão. Então, ela está ligada aos três, porque a biblioteca não pode se tornar, o bibliotecário não pode se tornar um profissional capaz de atuar em prol das demandas da pós-graduação. Por mais que haja mestres e até mesmo doutores, que, obviamente, com uma vida acadêmica já constituída e já com técnicas de pesquisa já estabelecidas, eles sempre vão ter dificuldades em determinadas ações. Cabe ao bibliotecário se manter atualizado para lhe atender. No nosso caso, que temos tanto cursos das sociais, ciências sociais aplicadas, quanto ciências da saúde, isso se torna até um pouco mais complexo nesse sentido. É necessário que você identifique as bases de dados mais relevantes, que você saiba fazer a orientação ao usuário sobre um portal, seja ele o portal CAPS, por exemplo, o que faz com que um determinado artigo seja mais relevante do que o outro. Então, a construção de um produto como o protocolo de pesquisa bibliográfica, que é um gerenciador, um orientador para o bibliotecário, ele é feito para o bibliotecário. Atender o usuário, independente de sua demanda, seja elaboração de um artigo, elaboração de um TCC, ou até mesmo apresentação de uma dissertação de mestrado, por aí vai, é um produto que não vejo com tanta frequência nas universidades, principalmente nas universidades de campos avançados. Esse seria um serviço, um produto, que seria passível de condução. Além de, no caso, o campus avançado aqui, nós temos duas unidades. um dos serviços que necessariamente teve que ser feito é justamente essa movimentação física, esse cargo de biblioteca, posso dizer, de uma biblioteca para outra. Haja vista que dentro da própria cidade há um distanciamento geográfico territorial entre as bibliotecas. Então, há um determinado que precisa de um determinado livro. Aí estou falando de suporte físico mesmo. Em uma unidade, ele teria que atravessar metade da cidade para buscar aquela outra biblioteca. Então, se a biblioteca já faz esse gerenciamento, essa rotatividade de atendimento, como ocorre, por exemplo, na própria UFMG, entre as bibliotecas do campus, isso é uma outra oferta de serviço. O serviço de referência especializado para o usuário da biblioteca universitária também é algo que deveria ser enfatizado. Saia da biblioteca. Saia da caixinha da biblioteca. Nós não temos os canais de comunicação, como eu já mencionei, o site, as redes sociais. O que que lhe impede de criar produtos e informes que atendem às demandas e necessidades identificadas previamente, já que você fez o expulso de usuário, dos seus usuários via Instagram, via Facebook, via atendimento personalizado, não só via e-mail, mas utilizando os recursos de um sistema operacional de biblioteca, seja ele um Pérgamo, seja ele um Sofia, que apresentam módulos que atendem a isso. Então, em suma, seria a ampliação dos serviços tradicionais já existentes, mas com enfoque às demandas previamente identificadas nos estudos de usuário e, principalmente, indo além dos tradicionais serviços de empréstimo, renovação, consulta ou acervo, bibliotecas digitais, indo além disso e de que forma? Atuando em projetos semelhantes de extensão e, principalmente, na pesquisa, como o caso do protocolo de pesquisa bibliográfica sistemática. A gente já tem mais comentários, mais perguntas. O Eric, ele comenta aqui... Espero que eu tenha atendido a expectativa, Eric. Qualquer coisa pode entrar sempre em contato comigo. Eu acredito que sim. Além de gerenciar, o bibliotecário tem no seu cerne a produção do conhecimento, a questão de produzir nos seus trabalhos acadêmicos, está divulgando nos encontros de bibliotecário, SNBU, CBBD e outros eventos o bibliotecário Mirleno Lívio, que é professor da Universidade Estadual do Piauí, Ciência da Informação e Biblioteconomia. Ele é maranhense, ele vai estar também para a gente aqui na outra semana. Espero. A gente está vendo a questão da logística. Mirleno Lívio, tu teve uma parte que tu falou da questão de pensar globalmente e agir localmente. Ele disse assim, eu diria, pense globalmente e agir localmente. Eu falei diferente? Não, não. Tu falou localmente. Ele falou localmente. Ah, entendo. Não, sem dúvida. Sonhe grande, mas atue dentro da sua realidade. Concordo, professor. O Dalbert Marques, ele estava aqui essa semana falando sobre... No exterior, né? Né? Muito boa a live dele. esclareceu várias dúvidas. Está aqui online te acompanhando. Ele pergunta. Aliás, ele comenta, a palavra servidor causa imensa confusão na avaliação por parte da banca de portugueses. Há trabalho... Em Portugal, o servidor possui apenas o seu uso ligado a equipamentos informáticos. Olha que interessante. Eu falo os servidores, especificamente para o serviço público, né? Mas eu sempre enfatizo, ainda mais com a cada vez maior ampliação dos terceirizados dentro dos setores de uma instituição federal de ensino, eu também tenho que abranger tanto os servidores quanto os meus queridos terceirizados que lá também. Então, eles são funcionários, só que eles não são da universidade. Eles prestam serviço. Em Portugal, também a banca de juros, na apreciação de um trabalho de conclusão de curso, é o júri que se torna ainda mais forte essa palavra júri e que vai julgar o seu trabalho. Isso é interessante. A Regina Tavares, bibliotecária da UFMA, do prédio, da Biblioteca de Medicina, ela pergunta aqui as bibliotecas universitárias recebem algum recurso gerados pelas multas? Então, cada biblioteca, cada universidade tem a sua própria autonomia. A universidade, vou falar da biblioteca de universidades públicas federais, que é os que eu posso falar com mais propriedade. Então, a universidade, ela possui autonomia sobre o desenvolvimento de suas atividades. A questão de multa cabe ao sistema de bibliotecas definir, delimitar em conjunto com as progrades, as proreitorias, como vai ser feito esse montante. Especificamente, o que eu acho que é até o mais aconselhado, até porque já cansei de ver o usuário achando que você está cobrando uma determinada multa para arrancar dinheiro dele. E por que eu não vejo meu dinheiro da multa comprando o livro que eu estou precisando aqui? como se a responsabilidade de pagamento de multa partisse da biblioteca de forma alguma, parte do próprio usuário que atrasou um livro ou que não respondeu. Então, o que normalmente ocorre é o pagamento da GRU, o Guia de Recolhimento da União, por meio de uma GRU do pagamento de emissão de um boleto da GRU que você faz o pagamento e apresenta nas bibliotecas, no balcão de atendimento o comprovante de pagamento do seu respectivo boleto, o seu nome automaticamente na hora já é eliminado, você já dá a baixa na multa. Essa GRU vai para o Sistema Multifederal. Não há um direcionamento direto para os produtos e serviços da biblioteca. Já houve. antigamente nós éramos responsáveis por receber a multa via dinheiro em espécie nos balcões de atendimento. Só que o servidor, a não ser que ele esteja habilitado para isso e passou um concurso para isso, ele não pode trabalhar com dinheiro em espécie no exercício das suas funções. Isso é desvio de função. Então, por termos servidores formados em direito, nos ajudou para que isso fosse bloqueado. Por isso que eu te falo, utilização do expertise dos seus servidores, da sua equipe de trabalho, conhecimento deles, em prol de melhorias dentro do seu setor. Então, em algumas bibliotecas pode ser que esse pagamento seja direcionado a reparo de obras, por exemplo, aquisição de novos itens, especificamente não o FJF, não, ao pagamento de GRU. A propósito, uma outra inovação que foi desenvolvida é que a GRU, ela é única para a instituição e ela se subdivide por setores desde que haja uma aprovação desse código. Isso é uma questão do TI, tecnologia da informação pode falar melhor. Mas foi desenvolvido um sistema aqui no campus avançado no qual o usuário teria muito mais facilidade na emissão desse boleto, não precisaria fazer cadastro ou ir até direcionar até uma agência do Banco do Brasil, por exemplo, para fazer essa produção, esse pagamento. foi feito um código específico para cá, um site específico para cá no qual o usuário simplesmente coloca o número de sua matrícula e o valor. O boleto é emitido imediatamente para facilitar ainda mais as particularidades dentro do campus avançado. Isso foi uma inovação aqui do campus que foi transportada também para o campus 7. Muito bem. O Paulo Martins que também palestrou semana passada foi mediado pelo pelo Jana Hilton. Ele parabeniza a temática. Ah, que bom. E a Regina foi perguntando aqui, aliás, ela faz um comentário. Perfeita essa colocação de conhecer os usuários, sair de balcão. Tem uma mesa perto do acervo. Conheço o seu acervo. Sou eu que faço a recolocação dos livros e reviso todos os dias conversam muito. Trabalhamos com restrição de recursos. Onde ela trabalha é na UFMA, no prédio de medicina. Erick Pires. O nome dela, por favor? Regina Tavares. Regina, sem dúvida, você conhecer o seu usuário, o seu acervo, em contrapartida, o acervo físico, ou até mesmo toda a infraestrutura da sua biblioteca é fundamental. Por quê? Só a partir desse mapeamento e desse constante contato com o seu usuário e com os seus serviços ofertados, você vai identificar as possíveis falhas, as possíveis ausências que podem aumentar as dificuldades e os erros no processo decisório. Seja ele que envolva recursos financeiros, seja o seu usuário sair da biblioteca insatisfeito com o não atendimento da sua demanda informacional, eu como bibliotecário fico com o coração partido quando o meu usuário vem até a biblioteca em prol de um atendimento uma necessidade informacional e, por alguma razão, ele sai insatisfeito, seja porque o livro ou a fonte de informação não está localizada ou o atendimento não foi satisfatório ou futuramente ele até identifica que realmente existia aquele livro ali, ele foi arquivado, ele foi organizado de forma equivocada. Eu tentei ser mais geral na minha fala inicial porque eu entendo que por mais que haja muitas semelhanças entre as bibliotecas universitárias, as particularidades de cada uma é que faz o diferencial. Então existem bibliotecas que o bibliotecário além de ser o gerente da biblioteca, o responsável pela administração da biblioteca e a administração no seu sentido mais amplo envolve pessoal, recursos, utilização dos produtos e serviços, atendimento, todas as demandas que envolvem isso, ele às vezes é de uma linha mais operacional também, ele trabalha ali no balcão, ele realiza os empréstimos, ele faz o atendimento face to face, ele faz o atendimento telefônico também por ventura, eliminação de dúvidas. Existem realidades e realidades. Eu sempre acho que cabe ao bibliotecário, mesmo que ele tenha uma função mais gerencial, ele tem que ter essa interação com o seu público, com o seu usuário e principalmente com a sua equipe de trabalho, porque é ela quem vai capturar, vai identificar essa necessidade de informação para transmitir para você. Se não tiver uma integração muito qualitativa e muito contínua, é um desperdício tanto de energia por parte do bibliotecário de ter que tentar entender, quanto uma visão muitas vezes não muito boa da biblioteca por parte do usuário, porque para ele compartilhar informação de não atendimento de forma qualitativa é um ponto. O Eric Pires comenta aqui, excelente colocação, o bibliotecário deve atuar de forma harmoniosa com os usuários, a gente saúda constante. Aqui em GV ninguém me chama de constante, é só em BH mesmo nas redes sociais, mas as saudações são recíprocas. Tem muito aqui. Luiz, por isso é essencial ter um elenco recheado de bibliotecários em um campus avançado, assim é possível atingir de forma ideal todos os públicos. Bom, o quantitativo ele varia muito de outras particularidades, o quantitativo de profissionais. Entre elas, o atendimento aos cursos, a quantidade de unidades de informação de bibliotecas que estão localizadas nesse campus, pode ser que tenha mais de uma, então fica um pouco complicado o bibliotecário ser a referência das duas unidades, então se faz necessário mais, a quantidade, o quantitativo de servidores e funcionários que trabalham com você, que podem desenvolver as atividades mais operacionais como um todo, não há necessidade do bibliotecário estar ali todo o tempo no balcão de atendimento, por exemplo, o grau de responsabilidade que o bibliotecário tem ante a sua biblioteca perante a administração superior, muitas vezes o gerente da biblioteca pode não ser o bibliotecário, por incrível que pareça, pode ser um professor que nunca foi na biblioteca, um responsável da coordenação acadêmica que nunca foi na biblioteca, então por isso que vale parte do bibliotecário, aquilo que eu disse sobre o bibliotecário se fazer presente, é essencialmente isso, eu gostaria que o diretor de um hospital fosse alguém ligado à saúde, fosse um médico, eu gostaria que um diretor de uma escola fosse um professor, eu gostaria que o gerente de uma biblioteca fosse um bibliotecário, parece meio óbvio, mas muitas vezes essa função ela tem que ser conquistada, para isso precisa ter a vontade, tem que querer. Nós temos agora um minuto ainda de live, nossa, foi rápido, passou rapidíssimo, fala demais, né gente? É muito bom, cara, falar com quem sabe, é muito bom, então a gente vai encerrar aqui e vamos voltar de seguida. Claro, será um prazer. É muito bom, é muito bom,